o Ronaldinho começou a fazer as bruxarias do bruxo, que até então não era bruxo, ele era ajudante de bruxo, depois virou quem virou, né, meu? Ronaldinho, fantástico, foi o jogador dos quais eu tive o prazer de atuar junto, treinar junto, conviver, né? Um cara que é muito amigo meu, às vezes, quando nos encontramos, temos muitas histórias engraçadas, mas recentemente ele lembrou uma história que fez meu filho dar muita risada, nós nos encontramos ano passado em Miami, ele promoveu um jogo lá de Beautiful Game, amigos do Ronaldinho, amigos do Roberto Carlos, e eu estava, por coincidência, estava lá em Miami nesse final de semana e fui convidado para participar, para jogar um pouquinho, pós-jogo, ele comenta com o meu menino, falou, pô, teu pai é muito amigo meu, ele que me ensinou a dirigir, e realmente era verdade, porque Ronaldinho, bem na época, tinha ali 17 para 18 anos, e a gente vivia concentrado no Olímpico, e ele, se eu não me engano, era patrocinado por uma marca de carros, não sei se era Chevrolet ou era Fiat, acho que era Fiat, então ele ganhou um Fiat Maré, algum carro do gênero, e eu que ensinei ele ali as primeiras barbeiragens, né, no começo a gente faz umas besteiras de gíndio, ele lembrou essa história para o meu filho, foi muito legal, nem eu lembrava desse fato, então a gente mantém uma amizade com muitos naquela época, Éder, Scheid, perguntou a equipe, Itaqui, Rodrigo Costa, Scheid e Roger, jogou também muitos jogos, o Éder ali pela lateral esquerda, Capitão, Luiz Carlos Goiano ou Fabinho, ou Capitão, Fabinho, Goiano, e mais um, porque o Celso Rotti gostava de jogar com volantes, né, na frente era Rodrigo Grau, Ronaldinho Gaúcho e centroavante Aguinaldo.